Isso é uma questão. Você mencionou também essa interpretação marxista da ascensão do fascismo histórico, que fundamentalmente, colocando em vias bem gerais, seria, bom, quando se há uma crise, há uma tendência a nascer o fascismo como uma reação a essa crise de forma a preservar o capitalismo em bases violentas. E, ao mesmo tempo, um fenômeno ali que se sustenta, especialmente na pequena burguesia. E no fascismo histórico, a gente teve esse tipo de interpretação marxista e teve uma interpretação psicológica ou psicologizante também. A gente podia mencionar o Adorno, até o William Reich, etc. Eu queria saber, primeiro, se você considera essa ascensão da extrema-direita nos últimos dez anos como um fenômeno fascista. Sei que isso é uma polêmica conceitual que existe bastante, mas, independente disso, em que medida essas interpretações do fascismo histórico anteriores, seja as interpretações marxistas ou essas mais psicológicas ou culturais, ajudam hoje a entender a extrema-direita? Bom, esse, de fato, é um debate conceitual difícil, porque é muito comum a gente confundir, até no nosso dia a dia, uma caracterização da extrema-direita pelo que ela é e uma tentativa de simplesmente obstruir qualquer tipo de diálogo com qualquer outro lado que a gente considere, vamos dizer, não pertencente à realidade política válida, digamos assim. O que eu quero dizer é o seguinte. Tinha gente chamando Aécio Neves de fascista em 2014. Tinha gente chamando Temer de fascista. E, ainda que eu entenda a função política desse tipo de qualificação, nos últimos dez anos a palavra fascismo foi tão banalizada no cotidiano e na retórica política, nas lutas políticas que a gente acompanhou, que eu acho que isso acabou tirando muito do poder explicativo do conceito de fascismo histórico, justamente em função dessa confusão. Eu acho que o fascismo histórico nos ajuda e muito a entender o que está acontecendo hoje, seja por causa da crise de ordem econômica profunda, que é uma crise de um modelo de acumulação, que é uma crise moral dos valores que, de alguma forma, emergem dessas sociedades capitalistas. Mas eu acho também que o fascismo histórico tinha características muito singulares que não necessariamente se observam hoje. Talvez a mais importante delas é o modelo econômico característico dos fascismos históricos era um modelo corporativista, nacional-socialista. E é por isso que muita gente, de maneira até absolutamente equivocada, mas muito sorrateira, tenta dizer que os fascismos eram de esquerda. Coisa nenhuma. Eram profundamente de direita. Porque a questão ali, ela envolvia um supremacismo que a esquerda nunca defendeu, um supremacismo de ordem racial ou de ordem cultural. Mas, ao mesmo tempo, essa forma de construção da economia, essa resposta econômica, era muito própria dos anos 1920, 1930, e que não encontra um eco hoje. Eu diria pior. As expressões da extrema-direita que a gente tem hoje, justamente pelos filtros nacionais que eu comentei mais cedo, vão variar enormemente em termos de saída econômica, em termos de política econômica. O Bolsonaro ensaiou, talvez, o pacote mais neoliberalizante da história do Brasil durante os seus anos na presidência, misturado com um tosco nacionalismo militarista que era dele. Mas, assim, o Paulo Guedes esteve ali, o volante do ônibus que eles estavam pilotando durante muito tempo. Você tem, por outro lado, extremas-direitas, como é o caso da Europa do Leste, como é o caso da Marine Le Pen na França, e, sobretudo, do Trump, nos Estados Unidos, que são fundamentalmente protecionistas, reindustrializantes. Eles têm uma outra agenda, que é uma agenda que muita gente até considera positiva do ponto de vista econômico, mas que, no fundo, tem ali um problema embutido muito grave, que é industrialização para quem, desenvolvimento para quem, prosperidade para quem. E a gente vê que, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, era muito claro que o grupo a que Trump queria atingir com esse discurso de fazer a América grande de novo era um grupo de classe média baixa branca que tinha perdido o seu protagonismo econômico e social nos Estados Unidos e que queria, de alguma forma, se reposicionar. Então, economicamente, acho que tem uma diferença fundamental que dificulta muito a comparação e a torna meio anacrônica, às vezes. E aí tem uma outra questão que eu vi até que, no chat, alguém comentou aqui, que é a questão religiosa. Os fascismos eram essencialmente seculares, eram projetos seculares. Eles tinham alguma característica mística, às vezes centrada na figura do líder, como é o caso do Mussolini, e, sobretudo, do Hitler. Quanto mais a gente estuda a Alemanha nazista, mais a gente entende que havia ali um delírio profundo de grandeza, aquela coisa do Reich que durasse mil anos, era muito levada a sério pelo Hitler e pelo seu grupo mais próximo, porque eles achavam que iam encontrar a arca, a arca do... Esqueci o nome agora, a arca do filme do Indiana Jones, a arca do triunfo, sei lá. Então, havia um misticismo muito próprio dos fascismos que alijava a dimensão religiosa organizada. O fascismo italiano tinha relações difíceis com a Igreja Católica, ainda que com uma certa conivência em certos momentos. O fascismo alemão tinha muita briga com os protestantes históricos alemães e mesmo com a Igreja Católica, de novo, ainda que houvesse cooperação pontual. E o que a gente tem visto, no caso dos fascismos modernos ou da extrema-direita, como a gente costuma caracterizar hoje, é uma coalizão quase simbiótica entre ideologia da extrema-direita e fundamentalismo religioso. E essa fusão, Pedro, na minha leitura, essa é uma leitura que eu tenho defendido academicamente já há algum tempo, ela cria um fenômeno que já foi discutido nos anos 90, mas que hoje eu acho que volto com muito mais força, que é o do nacionalismo religioso. O que é o nacionalismo religioso? É a percepção de que, para ser parte daquele grupo, para ser parte daquela nação, você tem necessariamente que pertencer a uma determinada fé. É diferente do nacionalismo supremacista racial, por exemplo. O Trump, muita gente o chama de supremacista branco, mas eu acho que essa explicação é insuficiente. O Trump é supremacista branco, ou pelo menos ele sinalizou de maneira muito sistemática para os supremacistas brancos americanos durante muito tempo, passando pano para Proud Boys, para Ku Klux Klan. Só que, ao mesmo tempo, você vê, em 2020, o número de latinos e negros que votaram no Trump cresceu. Ou seja, ele, de alguma forma, está tentando trazer essas pessoas, grupos diversos, para dentro da sua base eleitoral, e o caminho disso é a religião. A América não é necessariamente branca, ou ele, pelo menos, não vai admitir frontalmente que a América é branca, mas, certamente, os Estados Unidos são um país cristão. E isso vai dar um amálgama, vai criar essa possibilidade. O caso do Bolsonaro é a mesma coisa. A manifestação, agora, de domingo, ela é um sintoma gravíssimo disso. Mas eu acho que essa história do Bolsonaro com a religião vai de muito antes. Ela vem de 2017, 2016, quando o Bolsonaro, em 2016, quando ele vai a Israel, é batizado no Rio Jordão, pelo, então, presidente do seu partido, o pastor Everaldo, e depois ele vai virar, como um estudioso das religiões no Brasil, o Paul Preston costuma dizer, um presidente pan-cristão. Ele não é evangélico, formalmente, mas ele também não se abre como católico o tempo todo, mas ele vai tentando criar essa ideia do cristão no Brasil, que é um negócio extremamente poderoso, para unir grupos que são, às vezes, muito diferentes entre si, inclusive católicos e protestantes, que brigavam historicamente, mas ele consegue reunir nessa qualidade de cristão. E para a gente poder pensar para além do Ocidente, essa questão religiosa, basta olhar para a Índia. O caso indiano é um caso que a gente chama de nacionalismo hindu, ou hindutva, que é a expressão que eles usam lá, que é basicamente dizer que a Índia pertence aos hindus, e só aos hindus, que são, do ponto de vista religioso, maioria no país, mas isso exclui da sociedade nada menos que 200 milhões de muçulmanos. Isso exclui da sociedade uma série de outras minorias religiosas que sempre constituíram o mosaico político da Índia, que agora estão sendo jogados para escanteio, totalmente, muitas vezes perseguidos, muitas vezes simplesmente excluídos do processo político. Israel, que é um exemplo muito contemporâneo de um Estado étnico-religioso, no sentido de que, depois, sobretudo, em 2018, quando passa uma lei básica, que é uma espécie de emenda à Constituição, o artigo constitucional em Israel, Israel virou o Estado-nação do povo judeu. E, no caso do judaísmo, a questão étnica e a questão religiosa se sobrepõe. Então, todas essas expressões, Índia, Israel, Leste Europeu, Europa é um pouco diferente, porque a Europa tem uma tradição secular muito mais longa, mas Estados Unidos e muitos países da América Latina têm vivido algo muito semelhante em termos dessa incorporação religiosa, que também me parece um elemento diferente daquilo que a gente encontrava no fascismo histórico. E aí E aí Obrigado.